Esse é o ELS SmartClean, um robô aspirador modelo de entrada, fizemos toda uma série de testes neles e agora estou aqui trazendo os principais pontos da nossa avaliação. Meu nome é Gabriel Oliveira e bora lá! Ele tem um design bem comum, uma estrutura praticamente idêntica à do Mondio FastClean que avaliamos no passado, por conta disso haverão várias semelhanças entre ambos os modelos. Ele é um disco de praticamente 26,5 cm de largura, com 8 cm de altura, mas as rodas têm suspensão e quando colocado no chão ele tem uma altura máxima de 7,7 cm. Ele é todo feito de plástico mole, cinza e preto, por conta disso acaba acumulando vários riscos, principalmente quando você apoia sobre uma superfície e vira para fazer algum tipo de manutenção na parte de baixo. Esse topo que está mais resiscado é justamente onde fica a serigrafia. Branca fica bem contrastante, mas também não traz nenhuma informação muito relevante, mais uma questão de marca, o nome do modelo, nem mesmo o botão de liga e desliga que fica diretamente abaixo, não tem nenhum tipo de serigrafia. Também no topo tem uma escrita mais apagada, push, está em inglês, na verdade é empurre, e apertando aqui você acaba liberando a tampa e tem acesso justamente ao reservatório de poeira. O reservatório muitas vezes se embola com a tampa e quando você tenta retirar ambos saem. Ele tem um aspecto mais leitoso também de plástico mole, é composto por um filtro lavável, um pano de malha bem fina, só para separar da poeira mesmo, e também uma tampa bem leve de plástico transparente, justamente para tentar impedir que ao encher o reservatório ele caia de volta pelo bocal de sucção. Ele tem capacidade para 195 ml, que é relativamente baixo, provavelmente vai acabar fazendo com que você tenha que retirar e limpar o reservatório a cada vez que você for usar. Na parte de baixo da unidade encontramos o bocal de sucção, as duas escovas rotativas que empurram a sujeira de volta diretamente para a boca, as rodas, aqui tem algumas regiões de velcro justamente para você colocar um pano de microfibra aqui, que vem incluso, porque ele tem a função de MOP, passar pano, a região onde fica a bateria, e também os sensores infravermelhos em três posições diferentes. Se esses sensores não estiverem regulados no nível adequado, o robô acaba caindo de superfícies suspensas, como escadas, como varandas, sem nenhum tipo de frenagem. Agora, se eles estiverem regulados, eles até fazem um trabalho aceitável, mas também não é perfeito. Fizemos o teste durante meia hora numa superfície suspensa, e bem no finalzinho, faltando dois minutos, ele acabou caindo. Além dos sensores antiqueda, ele também tem um sensor de impacto, então após o choque com o objeto, ele acaba alterando o curso, ele não mapeia, nem previne, ele precisa realmente, que o para-choque entre em contato com algum objeto, por conta disso também seria interessante que objetos mais leves, ou que, por exemplo, cabos, sejam tirados do caminho justamente, porque senão ele vai acabar carregando durante a movimentação junto com ele. O Smart Clean não faz mapeamento ou reconhecimento da área, na verdade ele funciona de maneira aleatória, com três rotinas bem definidas. A primeira é em linha reta, ele segue andando em linha reta, até se chocar contra algum obstáculo ou parede, e aí toma um outro rumo, podendo seguir em linha reta, ou por exemplo, entrar em alguns outros modos de funcionamento, como, por exemplo, o modo focal, ou espiral, ele faz uma espiral crescente em torno de um ponto, depois, a partir de um certo nível, ele começa a retornar para o ponto inicial. O terceiro e último funcionamento dele é de cantos, em que ele fica apenas percorrendo os cantos do ambiente. São comportamentos comuns de se encontrar em um modelo de entrada, continuam presentes também no monde, o que citamos anteriormente, sem nenhum tipo de mudança. A cobertura numa região sem obstáculos é melhor, porque ele tem uma movimentação livre, e aí por conta disso acaba cobrindo áreas maiores sem nenhum tipo de problema, mas se for numa região que tiver mobília, tiver alguns outros objetos, é bem possível que o comportamento de cantos acabe se sobressaindo, mas também pode acontecer sim dele entrar em movimentos espirais, fazer em linhas retas, em algumas posições, e ter uma cobertura maior. Mas, por conta do funcionamento aleatório dele, não dá para garantir que ele vai cumprir o ambiente completamente. A força de sucção desse ELS também é baixa, principalmente comparado com outros aspiradores que avaliamos no passado, são cerca de 430 pascal. Por conta disso, ele não consegue lidar muito bem com detritos maiores, seja ração, seja feijão, que utilizamos no teste, deixando ele funcionando numa superfície por cerca de 10 minutos. Ele coletou apenas um terço desses detritos maiores, e mesmo deixando 10 minutos a mais, ele totalizou próximo de 50%. Com poeira ele lida melhor, seja poeira fina ou grossa. Na primeira passada atingiu valores acima de 60%, e com mais 10 minutos, totalizando 20 minutos, ele atingiu cerca de 95% de aproveitamento. Porém, o melhor comportamento da unidade é com partículas menores. No nosso teste, ele totalizou resultados acima de 90%, mesmo na primeira tentativa. Esses testes foram feitos em superfícies lisas, mas quando passamos para carpetes, para tapetes, essa questão da pressão de sucção dele mais baixa retorna, e por conta disso, a eficiência cai. Mesmo com partículas pequenas, ele não passa de 50%. Deixando funcionar por mais 10 minutos, ele tem uma melhora no resultado, mas não espere coletas acima de 70%. A pior situação fica com poeira fina, em que com 10 minutos, ele atinge apenas 25%, e mesmo com 20 minutos, nem chega a 50%. Após adicionar uma op na unidade, ele acaba carregando pano com si, o robô acaba passando de leve ele no chão, por conta disso, é necessário de duas a três passadas para retirar uma mancha de café, por exemplo, mas pelo funcionamento não alterar e ser aleatório, não dá para garantir que isso vai acontecer. Também, se for uma superfície muito grande, começa já a se questionar se é melhor usar o MOP mesmo, justamente porque, por ele não ter meio de umedecer o pano, a partir de um certo ponto, ele fica completamente seco, e aí perde praticamente toda a eficácia. Analisando o ruído, ele registra cerca de 65 dBA, comparável a outros aspiradores de pó robô que avaliamos no passado, mas fica um pouco mais perceptível que o Mondial. Agora, em relação aos eletrodomésticos, dá para traçar um paralelo entre ele e um ventilador de 40 cm ligado na velocidade máxima. O carregamento da unidade é manual, ele não possui uma base de carregamento, diferente de uma outra opção que a ELSA oferece, um modelo intermediário, Titânio, que tem controle remoto, tem base de carregamento, aparenta ter alguns outros sensores, mas aqui é completamente manual. Ele possui uma autonomia de uma hora e meia, e para carregar demora cerca de 3 horas e 20, consideravelmente superior ao Mondial, mas não é um consumo muito alto de energia, mesmo se for carregar todos os dias durante um mês, é um aumento de cerca de 70 centavos na conta de luz. Pensando na limpeza agora, pode ficar um pouco complicado nas partes de baixo do robô, principalmente, em torno das escovas, atrás do bocal de sucção, acaba acumulando quantidades até relativamente grandes de poeira ali, seja serragem fina, por exemplo, acaba ficando complicado. Nas rodas também, nem todas as partículas são aspiradas, e aí por conta disso, o que acaba indo parar também na saída de ar, diretamente em cima da bateria, e também na parte do reservatório em si. Falando do reservatório, inclusive, é comum que apareça aqui na tampa, nas regiões em torno do próprio reservatório, e até que quando você levante ele, ele acabe caindo um pouco no chão ainda, porque a pecinha que tenta fazer esse travamento para que a poeira não caia de volta no chão é leve, e aí qualquer movimentação acaba meio que caindo de volta no chão de qualquer jeito. Praticamente em todas as situações, um pano úmido já seria suficiente, mas às vezes por conta de geometria, por conta de acessar ali realmente o espaço, pode ser necessário que utilize uma escova macia, mas lembre de nada abrasivo, porque tudo isso é suscetível a riscos. Pensando agora no filtro, apenas uma lavagem manual com água, no máximo detergente, já é suficiente, apenas lembre de não ligar a unidade com o filtro, se ele estiver molhado. Buscando por peças de reposição, nos encontramos numa situação até curiosa, AELS pertence ao grupo Frigelar, que tem uma loja de varejo online, onde é impossível encontrar os aspiradores robôs que citei, tanto SmartClean quanto SmartClean Titânio, mas não é possível encontrar peças de reposição no site da Frigelar. É possível encontrar em outras lojas online, e aí sim, é relativamente fácil, até kits com várias peças, por exemplo, panos ou até mesmo filtros, as escovas devem ser os mais buscados, um par dessas está saindo por volta de R$25, R$30, que encontramos, os kits saem mais barato, não encontramos as baterias, provavelmente por uma questão financeira, acaba não compensando vender a bateria, se a unidade em si já não tem um preço tão elevado assim. Pessoal, praticamente é isso, me digam o que vocês acharam, se vocês têm interesse em um modelo de aspiradores robôs de entrada, como esse, ou apenas em versões mais completas, eu vou ficando por aqui, mas se você quiser mais informações sobre esse, sobre outros aspiradores robôs, fotos do produto, o link para o nosso site, para avaliação completa, está aqui na descrição, e até a próxima.